Apocalipse, capítulo 20, que nos três primeiros versículos vai apresentar uma grande corrente que prende a Satanás. Vamos ler o texto, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Bom, eu quero fazer algumas observações aqui. Satanás vai ser acorrentado por uma grande corrente. Aqui deve ser uma corrente poderosa mesmo. Ele segura o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prende por mil anos, lançando no abismo. Aqui não é o lago de fogo. Aqui é o abismo. E ele, então, foi colocado sobre ele um selo para que não enganasse as nações até que se completasse o mil anos. Então, só depois de mil anos é que ele será solto. Agora, muita gente me pergunta, e aí, pastor, mas e os seus demônios? Eu creio que todos os demônios estarão também aprisionados juntamente com ele. Você prende a cabeça e ele fica impedido de agir. Se ele pudesse agir através dos seus demônios, daria no mesmo. Não. O governo de Cristo, o governo milenar de Cristo, Satanás não terá atuação sobre a Terra. Será semelhante àquilo que haveria no Éden, caso Adão não tivesse pecado. Com a diferença, obviamente, que haverá pessoas pecadoras lá. As pessoas que aceitaram a Jesus, que se converteram na grande tribulação e que vão entrar no milênio, essas pessoas ainda são seres humanos. E, portanto, elas têm o pecado original nelas. Então, não é que não vai haver pecado no milênio. Vai haver. O que não vai haver é o tentador. As pessoas vão pecar muito menos. O ambiente, a atmosfera será um ambiente maravilhoso. Mas, ainda assim, as pessoas serão suscetíveis aos seus pecados. Porque, quando o diabo for solto para seduzir as nações, alguns vão crer nele, vão se entregar a ele. Ou seja, o pecado ainda estará na vida daquelas pessoas que são humanas, com corpo mortal. Óbvio que os que são de corpos glorificados, como nós, da igreja, que vamos ser arrebatados e receber um corpo glorificado, estes certamente não poderão pecar mais. E também os que ressuscitarem, porque antes do milênio vai haver a ressurreição dos mortos, que, por exemplo, morreram na grande tribulação. Esses vão ressuscitar e ter um corpo glorificado também, e não, obviamente, não pecarão mais. Então, começa com uma grande corrente poderosa para amarrar o diabo por mil anos no abismo. Em segundo lugar, nós temos o grande reino. Apocalipse 20, versículos 4 e 5, diz o seguinte. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. As nações ali, no Vale de Josafá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aqueles que morreram na grande tribulação. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Vejam como está relacionado aquele momento da grande tribulação. Porque alguém vai dizer, ah, mas e os que morreram decapitados, por exemplo, pelo grupo islâmico do, como é que chama? O ISIS, o Estado Islâmico. Não, esses crentes já ressuscitaram no dia do arrebatamento da igreja. Aqui, João está vendo os que morreram e foram decapitados durante a grande tribulação, porque não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu gosto sempre de trazer algum texto do Velho Testamento que descreva algo que está aqui apresentado no Apocalipse. Um salmo que é muito conhecido, inclusive foi musicado aqui pelo grupo de vencedores, que é o salmo 98, é um salmo que diz respeito ao reinado do Senhor Jesus no milênio. Eu vou ler para vocês o salmo inteiro, porque ele é lindo. Eu só não vou cantar, porque vocês sabem, direito autoral, eles podem complicar aqui minha vida. Mas o texto diz, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Está falando aqui da batalha do Armagedom. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ou seja, julgou as nações ali no final da grande tribulação, especialmente no julgamento do Vale de Josafá. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade com a casa de Israel. Jesus salva Israel e o povo todo se converte. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Então aqui fica claro que esse não foi um evento local, é um evento que teve proporções mundiais. Aclamai, regozijaivos e cantai louvores. Cantai com arpa, louvores ao Senhor com arpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é rei. É o milênio, gente. Oh, aleluia. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Gente, estou arrepiado. Esse salmo aqui vai se cumprir ipsis litris, palavra por palavra. Aqui fala tanto da grandeza do Senhor na vitória cabal absoluta na batalha do Armagedon, mas também da sua plenitude, da sua grandeza, do seu reinado de paz, de equidade, de justiça, de misericórdia. Vocês já imaginaram que o próprio rei da justiça estar entre nós? Não haverá gente nesse tempo, não haverá corrupção, porque todos os que ocuparem posições de autoridade, todos, sem exceção, serão incorruptíveis. Eles vão reinar com Cristo. Aqui o texto diz, o texto de Apocalipse fala que os que foram decaptados vão reinar e governar com Cristo, mas também a igreja que ressuscita no dia do arrebatamento ou que está viva, também governará. Isso significa que todos os postos de liderança, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no poder do governo, no executivo, todos serão crentes em Jesus com o corpo glorificado, estabelecendo as leis do Senhor de maneira incorruptível. Eu creio que isso vale para qualquer coisa. Até os síndicos, os prédios, os prefeitos das cidades, os vereadores. Vai ser mil anos, gente, de um governo de paz, com justiça. Ele governará com centro de ferro, mas vai apacentar as ovelhas, vai nos ensinar. Gente, será extraordinário. Deus estará revelando para o mundo qual era o plano dele, que ele tinha para Adão. Adão pecou, Satanás o enganou, mas Deus deu a volta por cima, botou o diabo no lugar dele e estabeleceu o seu reino. E mais uma vez, lá na frente, ele vai dar oportunidade para o mundo escolher. E o triste, que ainda vai ter gente que, depois de ter visto tudo, ainda vai escolher o lago do diabo. Mas é lindo saber que isso tudo já estava profetizado desde 3 mil anos atrás, porque o Salmo 98 foi escrito há mais ou menos mil anos antes de Cristo. Bom, queridos, em terceiro lugar, nós teremos a grande ressurreição. Então, a grande corrente, o texto fala, o grande reino, em terceiro lugar, a grande ressurreição. Versículo 6 diz assim, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Os mil anos. Então, vejam aqui, gente. Primeira ressurreição é um termo na Bíblia que significa que você nasceu de novo. Eu já usei esta frase algumas vezes. Se você nasce uma vez só, ou seja, se você só nasce fisicamente, você vai morrer duas vezes. Vai morrer física e espiritualmente. Se você nasce duas vezes, ou seja, nasce fisicamente e nasce espiritualmente, um novo nascimento, então você só morre uma vez. A morte é física. Todos os que nasceram de novo participarão da primeira ressurreição. Ou seja, no arrebatamento da igreja vai ter a primeira ressurreição para os mortos que creram em Jesus. Mas no final dos sete anos, logo depois da batalha do Armagedon e naquele momento do juízo das nações, eu creio que antes disso, esta primeira ressurreição, ou seja, os que morreram na grande tribulação, que foram decapados, eles ressuscitaram também. É importante dizer que existem alguns teólogos de grande calibre, gente boa, gente que concorda comigo em praticamente tudo, que colocam aqui também, somente aqui, a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Então, para eles, o arrebatamento é só para a igreja. Ou seja, os judeus, depois de Cristo, os apóstolos, todos estariam no arrebatamento. Mas Davi, quem mais? Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, estes só ressuscitariam aqui nesse momento, depois da batalha do Armagedon, um pouquinho antes de entrar no milênio, porque eles também vão governar com Cristo. Eu, pessoalmente, eu discordo. Eu acho que a ressurreição de todos os que creram em Jesus, mesmo que não o tenham visto, acontecerá no dia do arrebatamento. Aqui, na minha maneira de entender, diz respeito somente a todos os que morreram na grande tribulação por causa da sua fé em Jesus e que não aceitaram a marca da besta e nem adoraram a sua imagem. Fica claro aqui que eles são aqueles que morreram, que foram decapitados e que não aceitaram a marca da besta e nem adoraram a sua imagem. Então, fica essa divergência, mas eu precisava apontuar para vocês, que tem aqueles que pensam de maneira diferente e está tudo certo. Nós vamos ter certeza quando chegar a hora. Em quarto lugar, gente, eu quero falar sobre as características do milênio. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o milênio será literal, mil anos. O versículo 4 de Apocalipse 20 diz assim, Vi também tronos e nele sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte e na mão E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos Vejam, aqui fala claramente de que são aqueles que morreram na grande tribulação, tá? Agora, eu quero dizer para vocês que durante a história da igreja Três visões principais foram apresentadas a respeito do milênio A primeira delas é chamada pós-milenismo Essa teoria, na verdade, apareceu no final do século XIX, começo do século XX Por quê? Porque eles começaram a ver o grande avanço da humanidade, gente O trabalho dos missionários estava extraordinário Evangelizando o mundo, os índios, alcançando países distantes Então, a igreja de Cristo estava vivendo um momento extraordinário E na ciência, logo veio a descoberta da penicilina Depois o avião, no começo do século XX, o automóvel Então, esses teólogos falaram Meu Deus, o mundo está melhorando Nós estamos alcançando o mundo Olha, então eu acho que não vai ter mesmo Essa coisa do anticristo Essa guerra espiritual Essa guerra que muitos preconizam Que vai acontecer, tribulação Não vai acontecer O que eles começaram a pregar É que o mundo inteiro Ia abraçar o cristianismo Cada vez mais, cada vez mais Até que chegasse uma hora Que o mundo inteiro seria cristão Quando isso acontecesse, então Cristo seria convidado para comandar o mundo Num reinado de paz sobre todo o planeta Então, é importante dizer que Muitos pós-milenistas acreditam no milênio literal Eles acreditam que Cristo vai governar mesmo Na terra, que vai ser mil anos de paz Só que a maneira como eles dizem que isso vai acontecer O mundo vai melhorando, melhorando, melhorando E, de repente, o mundo inteiro virou cristão Jesus vem e governa Agora, qual o problema desta visão pós-milenista? O problema é que a Bíblia diz que Antes do reinado de Cristo, o mundo vai piorar muito Eu vou ler alguns textos aqui para vocês Para ficar claro Diz assim Ora, o Espírito afirma expressamente 1 Timóteo 4, 1 Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Por obedecerem espíritos enganadores E a ensinos de demônios Apostasia é esfriamento É o afastamento Estasis é o verbo ser e estar A pó é da parte dele Então, apostasia significa Afastamento da fé Ou seja As pessoas vão começar a piorar É o que está acontecendo hoje, gente Jesus diz Quando porventura vier o Filho do Homem Achará fé na terra E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Exatamente o contrário do que diz Os pós-milenistas De que o mundo vai melhorar E que, de repente, Jesus vai ser convidado Não Vai ser com guerra Vai ser na grande tribulação Que vai ser juízo Deus vai julgar a humanidade Na grande tribulação E no Armagedon Ele acaba com tudo Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5 Também falam isso sobre os últimos dias Olha lá Sabe, porém, isso Nos últimos dias Sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas Avarentos Jactanciosos Arrogantes Blasfemadores Desobedientes aos pais Ingratos Irreverentes Desafeiçoados Implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos Enfatuados Mais amigos dos prazeres Do que os amigos de Deus Tendo forma de piedade Negando-lhe, entretanto O poder Foge também destes Gente Vamos combinar aqui Isso aqui é uma descrição Da sociedade de hoje, gente Nós estamos vivendo esse tempo Tudo aqui Que foi descrito Está acontecendo Então fica claro Que aqui o apóstolo Paulo Ainda para Timóteo Está dizendo que não vai melhorar Ao contrário O mundo vai ser cada vez pior A guerra vai acontecer É claro A igreja avança Sim Grande avivamento acontecerá Mas essas duas forças Antagônicas Elas vão lutar entre si E a sociedade em si Vai ser muito pior Do que Antes desse tempo Quando os pós-milenistas Começaram a defender a sua terra Tese Porque na verdade O mundo estava melhorando Em muitas coisas Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial O próprio filósofo Nietzsche Falou Deus está morto Fomos nós que matamos ele E ele inclusive Preconiza A sociedade Destruindo valores morais E éticos Pela falta de Deus Porque veja Se não tem Deus Não existe uma lei A qual eu devo respeitar Eu faço o que eu quero Então na verdade Cada vez mais Que a gente chega Perto da volta de Jesus O mundo vai piorar Isso não significa Que a igreja Não vai ter conquistas E não vai avançar Vai muito Mas vai ser sempre com guerra Com guerra espiritual Então essa visão Ela foi popularizada Por um ministro Unitariano Chamado Daniel Whitby Que viveu entre os anos 1638 e 1726 Quer dizer Começou no século Vamos dizer Praticamente no século Final do século XVII Século XVIII Mas floresceu mesmo Gente Até o início do século XX Ou seja Floresceu por conta Do avanço Das missões No mundo Evangelização De muitas Nações Aqueles movimentos De avivamento Então Isso trouxe Para ele Aquele entendimento Não Não vai ter guerra Mais Não Nós vamos conquistar O mundo O mundo vai melhorar E de repente Vieram as guerras E essa teoria Especialmente Depois de Hitler Ela perdeu Muita força A segunda teoria Gente É o amilenismo E essa teoria É uma teoria Ainda mais complicada Porque ela é toda Alegórica Ela não faz Distinção A respeito De Israel e igreja Então Todas as promessas Feitas Para Israel Eles acham Que é para a igreja Por exemplo A própria Septuagésima semana De Daniel Que fala Da grande tribulação E lá O anjo Gabriel Falou claramente Para Daniel 70 semanas Estão destinadas Para o teu povo E tua cidade O povo de Daniel Judeu A tua santicidade É Jerusalém Eles falam Não Não tem mais Essa coisa De Israel e igreja Depois que Israel Rejeitou Messias Eles perderam O seu papel profético E agora a igreja Está cumprindo Esse papel Essa teoria É chamada De teoria Da substituição No inglês É replacement theory Ou seja Tudo que era Profecia Para Israel Deixou de valer E agora Deus está cumprindo Na igreja Então Essa teoria Amilenista Milênio Não é literal A tribulação De sete anos Não é literal O anticristo Não é uma pessoa Mas é um espírito Que resiste O mundo Gente Essa teoria Está furada Do começo ao fim Por quê? Porque as promessas De Deus Para Abraão Tem que se cumprir A própria volta Do povo de Israel Para sua terra Vocês acham Que aconteceu por quê? Porque Deus Não cumpre literalmente? Gente Ele profetizou Que o povo de Israel Voltaria Para sua terra Lá em Ezequiel Que pregou 2.500 anos Isso acontecer Aconteceu Ora Se você vai tornar Tudo alegórico Então não Não é Israel Que vai voltar Não é o povo Que vai voltar Para a terra Voltou Gente Porque Para que aconteça Tudo que vai acontecer Na grande tribulação Israel tinha que voltar Literalmente Para sua terra Então Agora Eu quero mostrar Para vocês Na Bíblia E mais especialmente No Novo Testamento Como essa visão De que Deus não trata mais Com Israel Que não tem nada a ver Se eles quiserem Eles só vão ter que se converter E se tornar parte Da igreja Leia A minha sugestão É que você leia Romanos 9 até 11 Os três capítulos Na verdade 9, 10 e 11 Três capítulos Do livro de Romanos Porque São capítulos Que tratam Exclusivamente Dessa coisa Como se Deus Estivesse falando Assim Olha Vocês acham Que eu deixei De tratar Com o povo De Israel Por causa da igreja Leia os três capítulos Mas eu vou ler Para vocês Alguns versículos Que já vai Aclarar a sua ideia Romanos 11 Versos 11 e 12 Diz assim Aqui é Paulo Falando Com os gentios Pergunto Pois Porventura Tropeçaram Para que caíssem Está falando O povo de Israel Eles tropeçaram Para que caíssem De modo nenhum Mas pela sua transgressão Veio a salvação A gentios Para pôr os enciúmes Ou seja Deus Permitiu isso Para que eles Ficassem enciumados Olha Vocês não me querem mais Eu vou arrumar Uma outra esposa Então vieram os gentios Para que eles Ficassem enciumados Ele diz Ora Se a transgressão Deles Redudou Em riqueza Para o mundo E o seu abatimento Em riqueza Para os gentios Quanto mais A sua plenitude Ou seja Deus está falando O seguinte Olha gente Vocês Vieram Por causa Do enderecimento Deles Se isso Já foi Uma benção Para o mundo Que dirá Quando eu Cumprir Quando eles Voltarem A ser plenos Quando eles Forem novamente Com seus olhos Abertos E seus ouvidos Abertos Para entender Que Yeshua Hamashir Que Jesus É o Messias Os versículos 25 a 31 De novo Leia Os três capítulos 9 a 11 Porque aí Fica claro O encadeamento Do argumento De Paulo Mas olha o que ele fala Continua falando Nos versículos 25 a 31 Do capítulo 11 Porque eu não quero Irmãos Que ignoreis Este mistério Para que não Sejais Presumidos Em vós Mesmo Não fica aí Cheio de si Não quero que vocês Fiquem sem saber Do mistério Que realmente aconteceu Ele diz assim Que veio o endurecimento Em parte A Israel Até que haja Entrado A plenitude Dos gentios Olha aqui gente O que Paulo está dizendo Deus endureceu Em parte A Israel Até que a plenitude Dos gentios Terminasse Quando termina A plenitude Dos gentios Termina no final Da grande tribulação Por que? No arrebatamento A igreja já sai Já vai ser Praticamente 90% Daqueles que resistiam O diabo Vão embora Alguns vão se converter Na grande tribulação Mas quando a gente lê A mensagem de Ezequiel Falando que quando ele fosse Reconstruir o terceiro tempo Ele fala Mas você toma cuidado Para você não entrar No pátio dos gentios Ou seja Ainda os gentios Vão estar operando Na grande tribulação A plenitude Dos gentios É quando Jesus Vem na grande Na batalha Do Armagedon E acaba com todos Os gentios Que estão contra ele Então o que Paulo Está dizendo Veio em parte Para Israel O endurecimento Até que haja entrado A plenitude Dos gentios E assim Todo Israel Será salvo Quando vai acontecer Isso gente Na batalha Do Armagedon Eles vão olhar Para os céus Eles vão ver Jesus E eles vão perguntar O que são essas feridas Nas suas mãos E Jesus vai dizer Essas são as feridas Com que eu fui ferido Na casa dos meus amigos E haverá um grande choro De arrependimento E naquele tempo Todo Israel Será salvo O povo que vai estar ali Encurralado E eles vão dizer Yeshua Hamashia Jesus Tu és o Messias E assim Todo Israel Será salvo Como está escrito Virá de Sião O libertador É na batalha Do Armagedon E ele apartará De Jacó As impiedades Esta é a minha aliança Com eles Jacó e Israel Meus queridos Quando eu tirar Os seus pecados Quanto ao evangelho São eles inimigos Por vossa causa Ou seja Eu tive que endurecer O povo de judeu Para que vocês gentios Tivessem primazia Porém a eleição Amados Por causa dos patriarcas De Abraão De Isaac De Jacó Porque os dons E a vocação de Deus São irrevogáveis Gente Pode ficar mais claro Do que isso Deus está dizendo Eu não tirei O meu propósito Para com eles Por causa dos patriarcas Os meus dons E a minha vocação São irrevogáveis E aí ele diz Porque assim como Vós também Outrora Fostes desobedientes A Deus Mas agora Alcançastes misericórdia À vista da desobediência Deles Assim também estes Agora Foram desobedientes Para que igualmente Eles alcancem Misericórdia À vista Da que vos foi concedida Que Paulo está dizendo Meus queridos Que Deus Deus não deixou De ter um plano Para o povo De Israel Então Os amilenistas Estão Redondamente Errados Primeiro Porque eles partem Do pressuposto De que Deus Não trata mais Com Israel Isso é mentira Deus está falando aqui Pelo apóstolo Paulo Deus não mudou Nada Ele não revogou Nada Os dons E a vocação De Deus São irrevogáveis Eu só Deus está falando Eu só Permitir o endurecimento Do coração Deles Em parte Para que o gentil Se convertesse Mas Vai chegar a hora Que eu vou vir Vou ser o libertador Deles E eles se arrependerão E todo Israel Será salvo Não está falando aqui Da igreja Gente Está falando de Israel Vocês entendem? Então fica claro Que o pré-milenismo Está furado Porque quando eles falam Não, a igreja Vai passar por tribulação Por quê? Porque eles vão lá Para Daniel 9 E diz Não, Daniel As 70 semanas Não é mais para os judeus É para os crentes É para a igreja Não As primeiras 69 semanas Estiveram relacionadas Só para Israel Por que a 70ª Vai acontecer Para os gentios? Ora Se fosse assim Ela teria que continuar Depois da 69ª E não aconteceu Teve esse ato De dois mil anos Por quê? Porque Deus O povo de Israel Estava espalhado Pelo mundo E quem estava Debaixo da misericórdia E da graça de Deus Eram os povos gentios Mas Deus tinha que trazer O povo de Israel De volta para a terra Para que o palco Onde vai acontecer Toda essa guerra Pudesse conter Os judeus Que Deus iria salvar No final dos tempos Então A segunda visão Sobre o milênio É a visão do amilenismo Onde não tem Não é mil anos literais Não tem Cristo Reinando literalmente Eles dizem que Cristo Vai reinar no coração Das pessoas Pela igreja Agora gente Vamos combinar Satanás está preso Imagina A hora que ele ficar solto Porque eles dizem isso Não Ele está preso Como assim Ele está preso A Bíblia diz que Jesus Vai reinar mil anos Literalmente Eles dizem Não é literal Se vai reinar fisicamente Não é fisicamente Através da igreja Como é que se explica então Que Satanás Está cirandando A terceira visão Que eu creio Que é a mais correta Ou a correta Não é a mais correta É a correta É a visão chamada De pré-milenismo O pré-milenismo Gente Literalmente Diz que Cristo Retornará Antes do milênio Ou seja O arrebatamento Acontecerá Antes do milênio Todos os pré-milenistas Todos 100% deles Acreditam No milênio literal E Cristo Governando Na terra Existe uma divisão Dentro dos pré-milenistas Tem os pré-milenistas Pré-tribulacionistas Ou seja Eles acreditam No arrebatamento Antes da tribulação Quanto ao milênio Todos acreditam Que é literal Jesus vai governar Mil anos Satanás preso Mas você tem Dentro do pré-milenismo Os pré-tribulacionistas Que acreditam Que o arrebatamento É antes dos sete anos Da tribulação Existem os pré-milenistas Midi-tribulacionistas Que acreditam Que a igreja Vai passar Pela metade Primeira metade Da tribulação Acreditam Nos mil anos Literais E acreditam Também Que Cristo Governará Na terra Satanás Trapleso E o terceiro Tipo de pré-milenista É o pós-tribulacionista Ou seja Eles acreditam No milênio literal Cristo Governando Literalmente Mas eles acreditam Que a igreja Passará Pelos sete anos Da tribulação Eu Como vocês Têm visto Tenho Muita convicção De que a igreja Não passará Pela tribulação E portanto Eu sou Pré-milenista Pré-tribulacionista Tá Bom Gente Basicamente Basicamente É isto Que eu quero Que vocês Entendam Sobre o milênio Ele é literal Mil anos Cristo Governará Em pessoa Aqui na terra Satanás Estará amarrado No abrismo Com todos Os seus demônios O mundo Terá Uma Uma paz Extraordinária Uma paz Que até Alcançará Os animais Isaías Fala Que o lobo Vai pastar Junto com o leão A serpente Com a criança Ou seja Não haverá animais Predadores O instinto De matar Não terá mais Nas pessoas Por causa Da glória E da presença De Jesus Meus queridos Então Eu quero dizer A todos vocês Nós estamos Caminhando Para isso Este é um momento Glorioso Extraordinário Na vida E na história Da igreja Por isso Levanta a tua cabeça Seja fiel A Jesus Viva Para ele Viva Para a sua glória Proclame O seu nome Ame a Jesus Dê tudo Que você pode Dar para ele Seus dons Seu talento Viva Para a glória Dele Porque irmãos Deus tem reservado Algo extraordinário Para nós Nós estamos Vivendo No final Dos tempos Num tempo De princípios De dores Muitos sinais Estão gritantes Mas num tempo De engano De apostasia Num tempo De vaidade Num tempo Em que os crentes Estão sendo Profundamente Influenciados Por essa Teologia maligna Do homem no centro Eu, eu, eu Eu quero ficar rico Eu quero fazer isso Eu quero o seu centro Eu quero esse mimimi Que está no meio Da igreja Tomem cuidado A glória de Jesus Em primeiro lugar Que a cruz Esteja sobre você Não se esqueça Todas as boas dádivas Vêm de Deus Mas nós temos que morrer A cada dia Da nossa vida A cada dia O Espírito Santo Nos revela Os nossos pecados Para que os confessemos Porque este é o tempo Que nós estamos vivendo Vamos nos preparar Para o arrebatamento Da igreja Porque depois disso Queridos É só glória É só glória É só glória Aleluia É só glória Obrigada E aí